É o meu memezinho. Eles vendem aquela ideia de produto fresco, não sei o que é, que a proteína deles não é nada fresca, né, mas... A não ser que o Samway queira me patrocinar, então 100% Samway, sou desde pequenininho. Não faz piada dizendo que... Ah, quando que deixou de ser pequeno? Não faz piada.